Olá, boa tarde, bom dia. Estou aqui hoje com a Régula. A gente está aqui na Suíça e hoje a aula é com ela. Vamos lá? Sim. Ok. Hoje eu sou aluna. Eu vou falar espanhol porque não sei falar português. Vamos abrir as pernas. Ok. Relaxamos tudo, mas pensamos que há um peso que tenho que empujar um pouco para o encaixe, sem nem tensão. Põe as duas mãos juntas e desde daí vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. 3 1 outra vez continuem a respirar e sentir como se faz bem esse movimento de abrir os braços e cada vez que se vai adelante a fazer a espalda redonda outra duas vezes aprovechar de estirar ainda mais os braços e agora vamos a fazer mais rápido Up, Up, Up e vem de falar em francês agora vamos a colocar o multidireccional o que a fascia gosta é empurrar da parte direita e esquerda e quando os braços estão arriba sentir como a linha anterior superficial se abre e última vez e cerrar as pernas vamos vamos a saltar um pouquinho relajar todas as tensiones vamos a soltar como ok um pouquinho desde aí vamos vamos a colocar a esquerda adelante e os braços se levantam e aí se sente muito bem quanto as continuidade as pernas as pernas as pernas impactam impactam que continuam e continuam a moverse assim se sente é de verdade como esse está conectado quando se abre os braços todo se estira se sente muito muito ok e agora chiquita coreografia vamos arriba abajo arriba del lado del lado del lado del lado del lado assim é entendero muito bem assim se querem quedarse aí o podem fazer aí se querem fazer mais deixem ir mais e trabalham um pouco com os olhos os olhos detrás isso é mais difícil para ler estabilidade super duas vezes mais e depois regressar e aí vamos a ser chiquitos porque a fase ele gosta também saltar um pouco e depois vamos a levar ao redor de nós e isso é um excelente trabalho para o suelo pélvico é um trabalho elástico que fazemos quédate aqui quédate aqui quédate aqui balance relax relaxar relaxar as espaldas relaxar relaxar ainda mais o glúteo não contactar nada e depois outra parte tu tu super relaxar e aí vamos aqui can you feel your pelvic floor engaging by its own pode utilizar mais os braços pode utilizar mais os braços os abdominales e a espalda trabaja mais e aí upi bueno relaxar agora que piernas pusimos delante se abraja derecha ok vamos a ponerla derecha e aí enseguida hacemos lo que hicimos antes arriba abajo arriba lado arriba abajo eso está bien para trabajar el sistema nervioso la movilidad el cerebro para que se dé cuenta que tienen que hacer dos movimientos al mismo tiempo e aí oh o ultima dos veces uh ah 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 sí y ahora estiramos los braços y estiramos de trás efe catapinta e ahora con el chiquito dedo detrás assim, depois mais lá, mais abaixo, super! E aí nos instalamos já abertos, me põe um pouco de parte, assim que eu estou em meio, super, retorno, abaixo, super! Aí se tem que dar conta, o fato de que empujo o talón, regreso em seguida solo. Se isso já é bastante para você, se queda aí, se diz, não quero mais, vamos a poner os braços de frente por um momento, relaxar a espalda, nada de tensão que não é necessário, e daí, vou um pouco mais atrás, assim que vejo meus braços, e agora, é quase como bailar a samba, ou que é? Isso, super! Vamos a fazer, um, quatro vezes, e vou deixar um pouco a cabeça e a espalda, e sientem que o trabalho, a intensidade, é superior para a espalda. Última vez, que se dejan aí, os braços de trás, e estirar, abrir o pecho. Oof! Oof, feels good! Yes! Hace calor também a minha espalda, hein? Super! Desde aí, os braços juntos, estirar os braços, e agora os braços subem, e me vou a poner detrás, que veem meus pies, e desde aí, os braços, que levanta, mi caja, mi pelvis, e me pongo encima de meus dedos. Desde aí, abrir os braços, mirar o céu, respirar regularmente, que se tem em equilíbrio, tem que pagar um café, um café, o dize a propósito, um café, um café, super! E o próximo é, mirar, os dois braços assim, e vamos a fazer tuc, tuc, lançar os braços. Sim, agora vamos a contar, um, dois, e três, estiramos, um, dois, e três, estiramos. E podem colocar os olhos, ir a mirar atrás, isso é para o sistema vestibular. E agora, temos que também, trabalhar os olhos. E agora, podem colocar de verdade todo o corpo, estirar, doblar as rodinhas. Última vez, estirar, e agora abrir, poner as mãos, e depois, o último trabalho de espalda, é redonda, e depois abrir a mirar a mirar a mirar, redonda, e abrir a mirar a mirar, redonda, e abrir a mirar a mirar, redonda. E depois, vou me colocar a mirar a mirar, vou me colocar uma mão atrás, sentir que a minha espalda é redonda, e depois estirar, e sentir que a minha espalda é redonda. Está estirada. Luego vou fazer rebotes, relaxa, um, dois, três, relaxa. Aqui se sente muito bem, essa pelvic layer que fala carlasteco, que se vai de ali, e ir para os glúteos máximos opostos. Outra vez, última vez, e cambiamos, outro, estirar, sentir detrás essa interocepção, propriocepção, onde estou no espaço, deixar estirar, sentir que a minha espalda se estira, e depois, um, dois, três, relaxa, um, dois, três, relaxa, continuem, e essa continuidade assim sempre controla a minha espalda. Outra vez, última vez, e relaxa, inspirar, estirar, ir adelante, estirar a minha posterior. Últimos três rebotes, um, dois, três, deixar subir, estirar e abraçar-se a si mesmo e dizer, trabalhar muito bem. Thank you! Muito obrigada pela sua audiência. Na quinta-feira tem mais. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir. E se você gostou desse vídeo, clica aqui na mãozinha. E também, se você ainda não se inscreveu no nosso YouTube, clica aqui. Também. Tchau! Beijinhos! Tchau! 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 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.